Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim dar uma dica pra vocês de como recuperar o seu blush ou pó ou sombra destruídos, assim. Como esse aqui está muito acabado, né? Bom, a única coisa que vocês vão precisar é de álcool, tá? Álcool normal e uma curarzinha. Bom, gente, eu vou tirar esse blush daqui, tá? E vou colocar em um outro pote, que eu acho melhor fazer assim, tá? Mas se vocês quiserem deixar nesse potinho mesmo e fazer aqui, não tem problema. Bom, então vamos lá. Ele está bem quebrado, tá? E agora é só acrescentar o álcool. Bom, eu coloquei o álcool nesse potinho aqui e vou aplicar. E agora é só acrescentar o álcool. Então, meninas, vocês viram, né, que eu coloquei o álcool, comecei a mexer e ele vai virando uma pastinha. Só que essa pasta, ela não fica muito molinha, não. Ela fica durinha mesmo, tá? Então, fica um pouquinho difícil de manusear. Aí, vocês acertam ela direitinho no potinho, tá? Que a minha ficou... não ficou com uma aparência muito bonita. Mas se vocês arrumarem certinho, ela vai ficar assim. Igual esse aqui, tá? Que eu fiz também. Mas é isso aí. É, lembrando que você tem que deixar ele secando assim, com o potinho aberto, de um dia pro outro, tá? Então, só amanhã eu vou conseguir usar esse blush que tá aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E se vocês não são inscritos, se inscrevam aqui no canal para mais dicas. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.